Música Meu nome é Jean Vitor, eu tenho 26 anos, eu sou gay e toda vez que eu transo eu tenho medo de contrair o vírus HIV. E isso é bem problemático por diversas questões porque expõe aí todo um estigma que existe em torno do vírus, mas não se resume só ao HIV e sim a todas as outras ISTs que estão espalhadas por aí. E esse medo não está ligado diretamente ao HIV e todas as outras ISTs, e sim muito mais a forma como eu lido com o sexo, que é uma questão que eu trato na terapia e que não tem nada a ver com o tema desse vídeo. O HIV é o vírus que pode gerar AIDS no corpo de uma pessoa e a minha preocupação com isso fez com que eu aprendesse muito sobre proteção e a questão de saúde pública e política que envolve a prevenção e o tratamento ao HIV. E eu também entendi que o governo federal passado estava pouco se importando com toda essa questão de saúde pública e queria mesmo é que eu pegasse o vírus e morresse. Se não se cuidou... Problema dele. Que morra. Problema dele. Só que eu fiquei muito louco porque eu entendi que quase ninguém à minha volta entende ou se preocupa com isso. Mas deveriam, porque é uma questão de saúde pública e política tão importante quanto todas as outras. Mas se você é hétero e está assistindo esse vídeo, você provavelmente não pensa em nada disso, porque as suas preocupações em relação ao sexo são outras. Não tenha sexo, porque você vai ficar pregando e morrer. E aí eu resolvi questionar o meu grupo de amigos, que é pouquíssimo diverso, predominantemente branco, 100% heterossexual, em sua maioria pertencente à elite paulistana. E a pergunta foi, qual que é a sua maior preocupação quando você faz sexo sem camisinha? Olha só, o relato dos meus amigos foi usado aqui para estruturar argumentação, e a narrativa desse vídeo, tá bom? A maioria deles não é desinformado e a justificativa que algum deles deu é que eles namoram e por isso eles não se preocupam tanto com a proteção. Mas isso não faz sentido, tá bom? Porque isso não garante que você não vá pegar uma IST. Enfim, isso tudo é muito bizarro porque a gravidez pode ser o menor dos problemas quando você faz sexo sem proteção. Afinal, até para isso tem solução, mas eu não vou falar aqui nesse vídeo. E o que eu vou te contar aqui é muito óbvio, mas talvez não seja para você. O vírus pode ser transmitido por sexo anal, vaginal ou oral sem proteção. Só que se você é hétero, você provavelmente nunca se testou. Então por que é que o povo LGBTQIA+, GLS, povo animado, é o que mais se preocupa com a questão do HIV e da AIDS? A gente não se preocupa mais com essa questão só porque a gente tem menos chances de engravidar. E sim porque quando o vírus surgiu lá pelos anos 80, ele infelizmente acabou ficando concentrado em homens que fazem sexo com homens e também na comunidade trans. Isso porque o vírus tem mais facilidade de ser transmitido através do sexo anal por causa das micro lesões que são geradas durante o ato. E aí surgiu a histeria de que a AIDS veio para ser o câncer gay e matar todos os viados LGBTs e GLS. E aí surgiu o mito de que os LGBTs faziam parte de um grupo de risco que só eles poderiam pegar a AIDS e HIV. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, eu recomendo muito você assistir a série Pose no Star Plus que é focada na comunidade das mulheres trans e também na cultura dos balls de Nova York. Tem também a série It's a Sin da HBO Max que conta um pouco sobre como a doença se proliferou junto do preconceito e da desinformação em relação a ela. Tem também o filme O Clube de Compras Dallas que fala sobre a dificuldade do acesso ao tratamento e medicamento nos Estados Unidos. Acho que você já entendeu que não é só gay que pega HIV, né? Todo mundo pode pegar. Inclusive você que foi em jogos universitários, né? Que transou com cinco pessoas diferentes, sem camisinha no mesmo dia, naquela barraca, em cima de esgoto e lama, né? O vírus tá aí e todo mundo pode pegar. De acordo com o boletim epidemiológico da HIV e AIDS do Ministério da Saúde, que foi publicado em 2022, foram registrados 40,8 mil novos casos de HIV no país em 2021. E aí é importante alertar que as relações heterossexuais foram responsáveis por 26% das novas infecções nos homens. Nos indivíduos homens com 40 anos ou mais, a principal categoria de exposição foi a heterossexual, chegando a 64,7% em homens com 50 anos ou mais de idade. Isso no ano de 2021. Também merece aqui o destaque o aumento no percentual de novos casos entre mulheres com 50 anos ou mais de idade, que passou de uma representatividade de 12,2% dos casos femininos em 2011 para 17,9% em 2021. Ou seja, hétero também pega HIV e isso não sou eu que tô falando. Isso tá no site do Ministério da Saúde de um relatório que foi feito em 2022. Mas enfim, eu sou gay e eu tenho medo de pegar HIV. A culpa católica se instaurou aqui na minha cabeça e toda vez que eu faço sexo, eu acho que eu tenho que esperar 3 meses por causa de uma janela imunológica que o vírus pode aparecer nos exames, aí eu fico louco, preocupado e não dá pra viver assim. Então eu resolvi pesquisar sobre todas as formas de prevenção e foi aí que eu descobri sobre a PrEP, que é o ponto principal desse vídeo. Se você acha que sou eu que vou te ensinar sobre PrEP aqui nesse vídeo, você tá muito enganado, porque eu chamei um médico, que obviamente tem muito mais propriedade no assunto do que eu, pra te falar tudo sobre esse método de proteção. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência humana adquirida. No caso do vírus da AIDS, quando ele entra no nosso corpo, ele vai procurar as nossas células de defesa pra poder fazer essa replicação. No momento que eles procuram as nossas células de defesa pra fazer essa replicação, eles acabam destruindo parte dessas células de defesa. Essa destruição das células de defesa que é o principal problema do HIV no nosso corpo. Ou seja, o que o vírus causa no nosso corpo? Ele causa uma diminuição e um déficit do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. O Matheus é médico especialista em saúde pública formado pela USP e ele tem um projeto muito legal pra disseminar a informação sobre o que é a PrEP e as formas de prevenção ao HIV. O nosso papo foi bem completo e ele me explicou que existem dois principais medicamentos pra prevenção. Os pra pré-exposição e os pra pós-exposição. Então assim, são dois eventos principais que você tem que entender. Exposição e infecção. Tá? Então assim, considerando esses dois fatos, exposição e infecção, eu vou pensar que tudo que é, tudo de medida que eu faço antes de exposição e antes de infecção é PrEP, tudo que eu faço de medida pós-exposição e pré-infecção é PEP. E tudo que eu faço depois de exposição e infecção é TARV, terapia antirretroviral. O PrEP é a pílula anticoncepcional do HIV. Talvez fique muito chulo se outro médico me ouvir e ele falar, nossa... É um ambiente seguro aqui. É, eu acho que pra população geral, eu acho que é muito esclarecedor esse conceito, entendeu? Então assim, é uma medicação que você vai tomar uma vez por dia. E o que que ele faz? Ele impede que você seja infectado pelo vírus HIV. Do mesmo jeito que o anticoncepcional funcionaria com a gravidez. PrEP é uma das melhores alternativas hoje pra prevenção HIV. Os estudos que demonstram eficácia na prevenção ao HIV mostram uma eficácia aí próxima a 99%. A gente nunca fala que é 100%. Tem uma taxa de prevenção altíssima. Nos últimos anos se mostra e com uma medicação segura pra ser tomada diariamente. Depois da minha consulta com o Dr. Matheus, eu comprei a minha PrEP e eu fiquei muito mais tranquilo em relação ao HIV. Só que eu fiquei louco com outra coisa, que é o fato de que quase ninguém no meu círculo social sabe sobre a PrEP. Inclusive, médicos recém-formados nas melhores escolas de medicina desse país, que não sabem sobre as indicações do uso da PrEP e ainda acham que ela deve ser só usada por pessoas que fazem parte do grupo de risco. O que só mostra que esse estigma e preconceito em relação à doença e ao povo LGBT ainda faz parte da comunidade médica. Só que apesar dessa falta de informação, o Brasil é líder de uso de PrEP na América Latina. A gente tem cerca de 40 mil pessoas que fazem uso do medicamento. Só que a PrEP não fez sucesso aqui porque as pessoas fizeram como eu, que foram na farmácia e pagaram pela bagatela de 164 reais. O SUS dá de graça num programa que é elogiadíssimo no mundo todo com uma iniciativa de prevenção ao HIV. Pra você conseguir pegar o PrEP na farmácia popular, você tem duas alternativas. Ou você passa por um médico do SUS, faz os exames e retira na farmácia popular. Ou então você passa por um médico particular, faz os exames com cerca de uma semana de antecedência, vai ao SUS, preenche um documento e aí você consegue retirar na farmácia popular também. E cara, funciona. Então se você tá assistindo esse vídeo, procura um médico, um infectologista, vê o que é importante pra você e se fizer sentido, toma PrEP, seja você hétero ou LGBT. É muito importante. Fora isso, os postos de saúde fornecem testes rápidos pra HIV que são distribuídos de graça e que você, inclusive, pode levar pra casa. E também eles fornecem a PEP, que é um medicamento que pode ser tomado até 72 horas após a exposição ao vírus HIV, que é muito importante pra vítimas de estupro. Tá, beleza. A gente já sabe que o SUS é maravilhoso. Mas a minha indignação no começo desse vídeo não era só sobre a falta de informação em relação a esse tema. E sim sobre o desmonte que o governo federal anterior tava fazendo sobre esse programa. E sim, o governo de Jair Messias Bolsonaro fez um corte em outubro do ano passado de 3,3 bilhões de reais destinados a programas do SUS, inclusive aos programas de prevenção e tratamento ao HIV e também a hepatites virais. E sim, essa verba toda foi destinada pro orçamento secreto, pra comprar voto do Centrão. Então assim, quando a gente dizia que o Bolsonaro ia matar viado, não é que ele ia sair por aí atirando nas pessoas e os fãs dele iam fazer a mesma coisa. Apesar de muitos terem feito isso. Era um projeto de governo. Uma pessoa com HIV é uma despesa pra todos aqui no Brasil. Então o dinheiro público vai pra quem tem câncer, pra quem tem tuberculose, pra quem tem AIDS, a pessoa que foi culpada por pegar, ela que se vira. Concordo com o Tiago. Eu não acho isso, eu tô reproduzindo o que o senhor falou. O que eu vou falar aqui agora é muito sério. Esses cortes não iam ser destinados só pros programas de prevenção. Eles iam ser destinados também pros programas de tratamento pra quem vive com HIV e AIDS. E aqui no Brasil hoje a gente tem cerca de 1 milhão de pessoas que vivem com HIV e cerca de 694 mil que fazem o tratamento. E sem tratamento, essas pessoas correm sérios riscos de vida. A ciência evoluiu muito pra que as pessoas tenham qualidade de vida vivendo com HIV. E a gente não pode deixar que um governo de extrema direita acabe com isso. Até o momento em que eu gravo esse vídeo, que é em abril de 2023, eu não achei informações de que o governo federal atual reverteu esses cortes nos programas do SUS. Então se você tiver essa informação, comenta aqui embaixo pra gente, pra todo mundo ficar sabendo. E pra eu conseguir entender sobre como é o tratamento do HIV e a AIDS pelo SUS e como foi ter vivido a loucura do governo Bolsonaro tentando acabar com a sua vida, eu conversei com uma pessoa muito legal que me explicou tudo sobre isso. O tratamento do SUS é exatamente igual ao tratamento privado. Então a gente passa por consultas regulares com o nosso infectologista. Não é eu chego e me dão um infectologista. Não, você tem o seu profissional. É aquele profissional que te atende, ele que tem o seu histórico. E esse profissional que te passa todo o caminho. Então ele vai te dar o pedido pra fazer exames, porque você precisa fazer exames regularmente, exames de sangue. E todos os exames do SUS também, né? Todos os exames do SUS. Tudo lá. E a retirada de remédio que também é lá. Independe se você faz o seu tratamento com um médico particular, se você faz pelo SUS. A retirada do medicamento é no SUS. A gente sofreu e sofre com desabastecimento, sucateamento dos espaços. Você percebe que não há um cuidado por aquele espaço que vai se deteriorando. Eu vivenciei recentemente uma questão que foi a questão do desabastecimento. E você chegou a ficar sem o acesso? Como que foi? Eu não cheguei a ficar sem. Eu conheço relatos de pessoas que pegaram fração. Então, 10 comprimidos. Abri o potinho e leva 10, leva 20. Gente que foi oferecida alternativa. Olha, você não vai tomar esse, mas você vai tomar aquele. Possibilidade de desabastecimento é um susto. Se não tem o remédio, não tem. Não é... E agora? Não é... Ah, eu sou privilegiado, eu posso comprar. Não. É preocupante. É meio desesperador o que o atual governo fez com o tratamento. O André é jornalista, criador de conteúdo digital, diretor de conteúdo do site Salada Cinema, ativista LGBT, terapeuta tântrico e muitas coisas mais. O nosso papo acabou indo muito além do HIV e do SUS, porque se tem uma coisa que o André é prova, é que dá pra viver com HIV. E muito. Ele aproveitou pra me contar sobre uma das novas profissões dele, a de massagista tântrico. O caminho do Tantra acabou sendo natural, acabou sendo um processo de entender essa sexualidade maior, mais ampla. É o meu novo, o mais recente assunto, obsessão. Eu acho demais. Ingrossa a minha lista. Eu procuro falar do meu trabalho e falar um pouco sobre o que a gente faz no Tantra, pra desmistificar um pouco, pras pessoas pararem de achar que é só uma safadeza de luxo. Não é. É um trabalho sério, é um trabalho terapêutico. E eu sou muito curioso. Eu tenho muita curiosidade de fazer as coisas, de vivenciar as coisas. Eu acho que o meu lado jornalista, jornalistão das antigas, que quer viver e tal, ele continua muito vivo, mesmo a gente vivendo numa época de um outro jornalismo. A conversa com o André deixou muito claro pra mim que hoje a maior batalha que a gente tem contra o HIV não é só a da ciência buscando a cura, mas também a da sociedade e o preconceito com quem vive com o vírus. A desinformação ainda é grave sobre a prevenção, só que ela é mais intensa ainda em relação ao tratamento atual, que tem alta eficácia e os pacientes em sua maioria são indetectáveis e sem risco de transmissão. Eu abri esse vídeo aqui falando sobre uma questão pessoal minha, mas que depois da minha pesquisa eu entendi que é zero sobre mim. É uma questão que atinge essencialmente a comunidade LGBT, seja pelo número de infecções, pela perseguição ou até pelo estigma. Mas não é um problema exclusivo da comunidade LGBT, é um problema de todos nós. E ele é sim um problema político, entre todos os motivos que você tinha pra votar contra Jair Messias Bolsonaro, esse é um dos que eram mais importantes. Eu acredito muito que o governo federal atual não vai continuar com esse desmonte do SUS e do programa de tratamento e prevenção ao HIV, que é muito importante referência no mundo inteiro. Só que é uma questão que a gente tem que cobrar e olhar muito de perto. E eu conto com a sua ajuda, já que você assistiu esse vídeo até o final e você tem essa informação. E é muito importante que você, que é hétero e me assistiu até aqui, saia desse vídeo minimamente preocupado com a sua saúde e entenda que você também tem um papel super importante pra evitar a transmissão do HIV e de todas as outras ISTs. Então amiguinho, vai se testar e para de transar sem proteção, principalmente você que é um projeto falido de parça do Neymar. E sei lá, espalha aí essa informação pra quem não tem.